Gente, sabe quem vai entrar por aquela porta agora? O Eduardo Faria, preparador físico dos tenistas da Copa David. Vocês não imaginam o que aconteceu essa noite. Eu nem dormi, eu devo estar cheia de olheiras. Taquei um monte de maquiagem. Tomei um banho de água fria, fiz yoga e assim mesmo, tô tremendo. Ai, espero que vocês gostem. Oi, Eduardo Faria. Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem? Bom, Eduardo, depois sabe que você me deu uma relaxada pra poder te perguntar as coisas. Eu queria saber... Nós não tivemos essa informação na faculdade, porque eu também sou da mesma área que você. Eu fiz o ZEC, que hoje em dia é a UNISA, né? Isso. Eu não aprendi nada de treinamento físico pra atletas. Aonde você foi buscar todas as informações? Quando eu terminei a faculdade... Não, no segundo ano da faculdade eu fui fazer estágio no São Paulo Futebol Clube, no futebol profissional. Aí eu fiquei lá um ano e não gostei. Aí eu fui trabalhar no Centro Paulista de Tênis, que era, naquela época, nos anos 80, era a maior academia da América Latina. E eu caí lá pra trabalhar na sala de musculação. E lá eu comecei a me interar no tênis. Comecei a jogar tênis e tal. Eu conheci o Dácio. O Dácio me contratou. Em 85, ele ganhou o Campos de Jordão. Aí nós fizemos um trabalho. Aí eu comecei a treinar um monte de gente. Eu comecei a ter contato com o tênis. Nessa época também eu fazia estágio com o Valdir Barbantes na Universidade da USP. E lá eu comecei a procurar sobre treinamento físico de tênis. Fiz um curso na Federação Paulista de Tênis. Eu tenho até o diploma de professor de tênis, mas eu não sou. Aí eu comecei a me interar do jogo, comecei a buscar. E não tinha muita literatura, né? E aí quando chegou nos anos, em 89, 87, eu fui passar o mês que o Dácio foi trabalhar na clínica do Goff. Do Carlos Goff, que era o treinador do John Macken lá na Flórida. E eu fui com ele. E aí eu passei um mês com ele lá. Trabalhando, eu acabei treinando todo mundo, né? Comecei a fazer contatos e tal. E comecei a me interessar pelo negócio. Quantas horas, desculpa, quantas horas por dia você treinava o Dácio, por exemplo? Ah, era uma dependendo do calendário, né? Dependendo do calendário, se era pré-temporada, se ele tinha um torneio depois de um mês. Um pouco é isso pra mim, que eu tenho essa curiosidade de como você treina antes, durante a semana, o volume de exercícios, assim, segunda, terça, quarta, até sexta, três horas por dia, seis horas por dia, duas de treinamento resistido, ou é só na quadra? É, tudo tem, tudo parte de uma avaliação física. Você faz uma avaliação física, né? E diante dessa avaliação física, você vê as valências. Você que avalia? É, eu também avalio. Eu tenho algumas formas práticas de avaliar, eu tenho. E leva no laboratório, né? Porque a gente faz um trabalho completo. Hoje, né? Antigamente, eu fazia minhas avaliações, né? Eu tinha umas avaliações que eu peguei da USTA, que eu sempre seguia a USTA, porque ela é uma escola, né? É uma escola americana. E eles têm muita coisa no site, né? Avaliações, né? Eu tenho muitos dados, né? Quem quer pegar hoje preparação física, pega. Porque na internet tem muita coisa. Você tem que filtrar, né? Você tem que saber o que é melhor para o seu atleta. Então, naquela época, eu seguia isso. Nós começamos com... Eu comecei com o Dasco, treinei o Zé Amin, treinei um monte, ainda li no Marcelino e tal. Mas o cara que eu botei todas as coisas do meu conhecimento foi no Fernando. No Merigênio? No Merigênio. Foi o cara que eu fui viajar o circuito e eu apliquei tudo aquilo que eu conhecia, o que eu desenvolvi para mim durante esses anos. E aí foi nele que eu apliquei. E nele, na verdade, teve outros, tal. Mas foi realmente nesse cara que eu consegui fazer um trabalho contínuo. Mas hoje em dia, o treinamento, como funciona? Hoje em dia, se tem uma avaliação, né? Uma avaliação física, uma avaliação técnica. E diante dessa avaliação, você vê o que o seu atleta está precisando. Baseado no calendário esportivo. Então, baseado no calendário, vamos supor, o cara, todo mundo fez uma pré-temporada em dezembro. Dezembro, o cara tirou férias do dia 20 de novembro a 5 de dezembro. 5 de dezembro ele começa a pré-temporada dele, que vai até o dia 28. E a preparação e a pré-temporada, ela serve para o quê? Para fortalecer o cara. Então, se você tem 4 semanas de pré-temporada, você tem que dar aí mais ou menos uns 50, 60% para a resistência. Fazer a base de resistência com o cara. Isso é tudo na quadra ou em academia? Quadra e fora. Você usa que aparelhos, que equipamentos? Não, a gente faz um trabalho. Eu trabalho com borrachas, eu trabalho com bola, medicina e bol. Eu trabalho com exercícios de saltabilidade, com barreira. Eu trabalho com corrida de média distância, alta intensidade, picos. Trabalho com trabalhos intervalados. Então, existe uma gama de exercícios que você pode fazer. E como é a recuperação desse atraso? Ele foi lá, jogou 4 horas no torneio. Aí ele sai de lá meia-noite, 1 hora da manhã. Ele tem que fazer um processo para acelerar a recuperação dele. E esse processo como é? Ele sai da quadra, vai pedalar. Existe sala de aquecimento, existe sala de treinamento. Então, quando você sai de uma quadra dessa, você já leva o cara para a bicicleta. Você já vai acelerando o processo de remoção do acido lático. Aí acabou esse pedal, você alonga ele. Se ele estiver muito doído, de repente, você pode, com o fisioterapeuta, botar ele em uma câmera de gelo. Mas acabou uma partida como, sei lá, como Djokovic e o Stomin, você pode estar certo que eles ficaram mais uma hora lá dentro. Até ele se recuperar, para ele comer, para ele, enfim, tomar todos os medicamentos dele. E o tênis, na verdade, ele é um esporte que você precisa se preparar para jogar tênis. Por quê? Porque ele é unilateral. Ele, como é que se fala, ele facilita os desvios posturais. E a gente sabe que muito veterano, muito cara que joga esse circuito veterano, ele não se prepara adequadamente. Então, a gente vê, a gente bate na tétua. Então, quer dizer, se você quer ter uma longevidade no esporte, continuar jogando o seu tênis e tal, você tem que prestar atenção em duas coisas no seu dia a dia. Primeiro, é o aquecimento. Muita gente faz um aquecimento falho. E segundo, é o volta a calma. É depois que você sai da quadra. Esses dois pontos é que vão fazer o seu corpo ficar bem. Da longevidade. Quando você não aquece legal, você está propenso a ter lesões. E quando você não volta a calma, também você está propenso a ter lesões. Por quê? Porque o tênis exige muito da parte posterior, exige muito dessa região do corpo. Ele exige muito e isso causa muitas contraturas. E eu sei que no veterano, muita gente faz uso de anti-inflamatórios, faz uso de relaxantes musculares. Então, na verdade, o tenista amador tem que se preparar para jogar tênis. E esse aquecimento é feito no paredão ou com o professor, o técnico, na quadra antes do torneio? Se o cara tiver a disponibilidade de... O aquecimento, ele se caracteriza pelo aumento da temperatura corporal. E para isso, você precisa dar uma corrida. Ou pular uma corda, ou andar de bicicleta. Então, se ele conseguir aquecer o corpo dele, elevar a temperatura por seis minutos, fazer exercícios de alongamentos dinâmicos, dinâmicos, unindo isso ao paredão, ele já está pronto para ir para a quadra. Então, ele já... Boa dica, boa dica essa... O cara já está pronto para ir para a quadra. E outra coisa é que o cara tem que, por exemplo, entrar na sala de musculação duas vezes por semana. E tem que trabalhar, ele tem que ter em mente que o corpo, essa parte do corpo, que é a região do quadril, esses 29 músculos aqui, ele tem que ser trabalhado. Principalmente nos exercícios de estabilização, que são os exercícios... A musculatura profunda, né? Precisa ser estabilizada, porque é essa que é exigida no primeiro movimento. A estabilizadora para depois a musculatura externa. Então, é interessante que o cara deixe essa região muito forte. Muito forte, porque é isso que faz. Quando você bate na bola, quando você flexiona e vai bater, toda aquela energia de flexionar vem daqui, chega até aqui e daqui vai para as extremidades. Então, aqui no tenista, tem que ser muito forte. Por quê? Porque isso vai prevenir lesões. Eduardo, eu sou muito grata de você ter vindo aqui na minha casa, aceitado o meu convite. Isso, foi um prazer. Vou te fazer mais uma pergunta. Posso assistir o teu treino? Pode, no dia que a gente fizer... Olha, você está na câmera falando, hein? Está tudo de prova. Não, a gente assiste, não tem problema. Nossa, eu vou amar. Eu não conseguir... Não, eu tô me meaning, não tem problema. Não, eu tô a pegar... Eu tô a pegar trabalhos que eu não sei, não tem problema.